Ô Stallion, que que cê tá olhando pra mim aqui de zona aí, mano? Rapaz, eu vou te contar pra você que nem eu sei o que eu tô fazendo aqui, mano. Ó o Fabinho aí. Opa, bom dia! Ó, eu sei o que que eu vou fazer, Renan. O que? Falou, tamo junto, mano. Depois não é conversa. Onde o cara vai dar cara duro e vai me roubar assim, ó, Fabinho? Falou, Stallion. Falou, galera! Falou! Vamos trabalhar, vamos trabalhar, seus agabundos. Não paga ninguém ficar parado, não. Eu vou contar, ó, Renan. Eu tava trabalhando com a máquina do Stallion, rapaz, mas ela é muito X9, rapaz. Contou cada coisa de cê aí, mano, que eu não curti, não, Renan. Olha a piadinha dele, Renan, olha a piadinha dele. Ah, mas sabe, mano, com essa boa agora, Fabinho? Quem foi? É que eu vou trabalhar com ela e ela vai me contar com vocês. Perdeu também? Ih! Eu perdi também. Ah, mas ele roubou a minha, foi roubado a minha. Ah, eu fui com a minha pessoa, né? Safrado. Ah, eu vou pegar a impressão pra devolver aqui. Opa! É, mano, eu vou ajudar vocês a fazer essa colheita, porque, mano, eu tava vendo aqui o nosso clima aqui nesse mapa, tá quase igual lá do Mata Piba, mano. Olha, no bladão. Ah, vai chover daqui uns tempos, olha lá. Será que não? Do Mata Piba? Não, homem, a gente só tá no bladão ali, é só, caramba. É? Tá vendo chuva ali? Caramba! Que fumação que essa colheitadeira do Renan sai pra cima aqui, velho, de poeirão, mano, na Batacord. Dá pra configurar mais aqui, ó, que vai chegar a travar o jogo. Ô, ô, mas a dele é pior, mano, do que a X9, velho. Nossa senhora! A X9 tá fazendo mesmo, mano. Olha lá o tanto de poeira, galera. A dele faz mais poeira que a X9, sem zoeira. Ah, por que contratou funcionário aqui na minha? Ô, mas aí, ô, 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 espera. Oi. Tá falando de que isso, né, cara? Não, né? Tá falando de que isso, cara? Eu não entendi qual que é a referência, não, mas... Depois você me explica lá. Mano, a minha tá surpreso com tanta poeira, né? Eu não tô enxergando vocês, cara. Não tá, não? Não. Caramba. Não dá, Fabinho. É que, tipo assim, Renan, essa colheitadeira minha, a X9, no caso, e a outra colheitadeira, ela fazia poeira pra trás. Aqui a gente tá fazendo na frente, ó. Muita poeira. Não, Marcelo, na barra do corte também faz poeira. Não, tudo bem. Tudo bem, a outra também faz, só que essa aqui tá muito, mano. Pô, e não é engraçado comigo o monte que faz a poeira da colheitadeira ou que faz na grade, né? Faz em tudo, né? Você pode ver na plantadeira, em tudo. E aí a internet da Carol tá precisando de um cipó de mel lá, viu? Um cipó de mel? Como é que é? Cipó de mel lá. Ah, tá. Cipó de mel. Eu entendi falando cipó de mel, mas tá bom. É, cipó de mel agora foi foda, viu? Mano, como é que tá rendendo aí do lado de vocês aí, velho? Como é que tá o rendimento aí? 62% já, eu acho que tá bom. Aqui tá 33%. Aqui tá verdinho, mano. Eu acho que tá 100% aqui, ó. Verdinho? Ah, você tá perguntando a produção. É, o rendimento, a produção. Ah, tá. Eu entendi. Rendendo os grãos, né? Não, mas homem, se não rende, a produção também, homem. Não, mas aí que tá. É que os grãos estão rendendo, a produção tá verde. Se for analisar o gráfico, tá em torno de 90%, 100%, mais ou menos. Ah, então tá top aí. Top zero, então, hein. É, tem uns cantos ali que caem mais pra metade, hein. Na verdade, ó, Fabinho, tá ali no GPSzinho ali, ó, 50% é 125% a produção. Pois é, mano. É, só que na real, mano, é que a maioria do campo tá em 100% ou 125%, olha pra vocês ver. É algum pontinho muito pequenininho que ele tá 90%, tá ligado? Então, é isso aí que eu tô falando pra vocês, ó. Que tá amarelado bem em poucos lugares, né? Tá rendendo bem, cara. Tá mais de 100%, mano, na maioria do campo. Só que, mano, como aqui nesse eito eu tô sem GPS, eu acho que vai ter uma parte que eu não vou conseguir pegar a roça pelo completo. Será que vai, velho? Não. Ah, dá lá, dá, não, mano. Fica uma falinha e depois pega. É suave, tá suave. Mano, ô, Renan, você acredita que eu acho que foi eu mesmo que esqueci de plantar aquela parte de baixo? Fica uma falha aqui. Você mesmo? Eu acho que foi eu, cara, que eu tava plantando aqui, a galera tava falando. Ih, rapaz, eu próprio, o dono... Ô, 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 Fabinho. Hã? Você viu o último episódio aí que teve um cara que tava falando aí que não sabe quem que era que deixou, né? É muita correria, né, mano? Não sabe como é que é. É, entendi, rapaz. Ô, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hã? Tô precisando de uma ajudinha aí, viu, na minha fazenda, viu? Ué, Renan, a gente tinha combinado um valor aqui, só que depende do serviço. A gente pode fazer uma troca de serviços, né? Vou lá ajudar o seu aí. Então, ô, você... E o Fabinho trabalha de graça, né? Porque ele derrubou minha soja no Rio, então o Fabinho se pagar na pena. Só de ouro, cara, só de ouro, só de ouro, só de ouro brasileiro, né? Ô, mas, ô, galera, é o seguinte. Hã? Pra quem anda conferindo as lives, eu fiz uma mega colheita de milho. Então eu tenho todos aqueles campos lá pra gente arar, mano. Mas rendeu bastante milhões? Ah, não. Não vendi ainda pra render milhões, mas tá armazenado os grãos. Tem quase 500 mil de litro lá. Você tem certeza que não teve uns grãos graúdos assim, milhões, entendeu? Não? Beleza, não é? Ó a piada dele. Ah, o Fabinho fez a piada da X9. Vamos completar também. Ah, é mesmo? Não, não. Pô, então, boa coisa, viu, Estelão. Hã? Comprou um Trator Z10 pra Fazenda, viu? Mas, rapaz, eu vi. Foi eu que estreiei, você esqueceu? Trator Z10? Qual Trator que você pegou? Ah, é verdade. O Estelão do primeiro que eu, Fabinho, no meu Trator. Não, mas eu não tava no dia aqui que vocês pegaram. Ele pegou um feditão, Fih. Ele pegou um feditão, Fabinho. Não era pra falar, era uma surpresa, rapaz. Ah, eu falei que você pegou. Falei que você pegou um feditão, não falei qual. Mereceu o hashtag feditão pra comemorar esse tão. Qual que o feditão tem aí? Mereceu, mereceu. É que, o Fabinho, era assim, vou explicar pra galera que não tá entendendo nada do vídeo aí. Tá. Eu tinha proposto pra rapaziada da live, inclusive quem não acompanha, acompanha lá, que tá muito bacana as lives, que eu tenho dois massas, tá? Eu tenho aquele grandão que a gente usa na bazuca, que eu sempre utilizo ele várias vezes aqui. E tem um médio que, entre aspas, é um médio. Porque ele... Ah, é um médico ou não é médico? É, mais ou menos isso. Ah, ele é médio? Ele vê os espíritos? Ele é médio? Como é que é? Não, homem, não mexe com isso, cara. Não mexe com isso. Deixa eu explicar aqui, pelo amor de Deus. Tá, me explica. O que acontece, Fabinho? Com ele, a cavalaria toda dele aumentada, ele pega 435 CD. Sim. Entendeu? Entendi. Só que ele tá na cavalaria mais baixa, que eu acho que é em torno de 320, sei lá quanto que é. Eu iria vender ele pra mim pegar esse dinheiro e com mais um pouco da safra de sódio que eu acabei vendendo, pra comprar um trator melhor de outra marca diferenciada. Um 65X? Entendeu? Não. Não, aí, não, vou vender mesmo um trator de 300 e pouco que você veio pra pegar um 65X mesmo, vai esperando. Pô, vai ficar top, mano, tá tirando raizeira, pô. Qualificado. É, ué. Aí, ô, Fabinho, o que aconteceu? Eu fui lá na loja, conversei com o cara da loja, só que ele queria pagar 125 mil no meu trator só, cara. 125 mil? Só isso? Não, falei, não, deixa lá o trator lá, a gente usa ele pra alguma coisa média, sei lá, pra mexer na fazenda, mas a gente pega e investe esse dinheiro aí com um pouco mais, investe num trator novo e deixa os três tratores da fazenda. Então eu tô com três agora, tô com um fintzão aí, tô com aquele maçãzão, com esse maçã aí. Ah, entendi. Nada chique. Vocês pensaram bem. Só mudando um pouco de assunto, agora que eu parei pra ver, eu tava malhando na câmera, eu ainda tô com a língua de fora, cara. Tô com isso que eu tô com a língua de fora da boca. Ah, eu sei, que que é isso aí, mano, isso aí é a espera da bicha muda, né, tá com vontade. Eu tô toda hora assim, ó. Ó, Renan, eu tenho um feed... Ó, aqui eu acabei. Top, mano. A minha coletadeira encheu. Mano, eu tenho um feedback pra você daquela coletadeira, Renan, o treino tá em freio não, cara. Descobri da pior maneira. Não é isso? É, eu tava descendo o morro ali, mano. Eu tava olhando ainda, tá ligado? Eu fiquei olhando pra ver quanto que ela encheu e freio antes, mano, o negócio não freio, velho, tava só reto, mano. Não freio, velho. É ruim de freio, velho. Ah, eu sei lá, cara. Eu gostei bastante dela quando eu andei, mano. Ela é legal, mas ela não tem muito freio, não. Ela parece aquelas STS, você lembra dela? Ah, eu lembro. É, ela freia, ela freia. Ela freia, só que não é pouco, viu? Tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro. A mim é o contrário, que tá fazendo a minha... A X9, tu andar de réu, o pedal, que não para de me desistar. Só que tem uma coisa boa, mano, tem uma coisa boa. Pô, no meu campo isso seria prejudicial, porque o meu campo ele tem bastante morro. O teu não tem tanto, né? Então acho que não é tão prejudicial, não. O meu não tem, não, mano. Isso, isso. Não tem morro, não. Ah, mudando um pouco de assunto agora, quando a freio usou a colheita, a máquina do Renan esvaziou, né? As duas aqui estão vazias. Só que o problema ali é que o caminhão encheu, Stalin. Encheu? Tem que levar no círculo. O que é que eu levo lá? O que é que se levar, ué? Pode ser, né? Já tem que esvaziar a bazuca igual. Tem que levar lá pro círculo. Onde que dá o caminhão dele? Ah, aqui na estrada, mas... Ah, eu vou descarregar a bazuca direto, Renan. Não, eu vou lá pegar, então. Vou desligar, tá? De onde é que você deixou ligado aqui, ó? É, que eu tava desbazucando ela, daí saí direitão, né? Aham. Vou descarregar ela por trás. Tá, vamos pegar a escana aqui, então, do Stale. Ó, escanezona e extremalha aqui, ó. É, escanezona e extremalha aqui, ó. É, escanezona e extremalha aqui, ó. Tá baixado aí, gente, isso aqui, cara? Tá, mano. Mano, eu vou tentar descarregar ela direto, mano. Não sei se vai alcançar o cano, velho. Não, não tá a bala baixada, né? Será que o cano vai alcançar pra descarregar direto? Rapaz, os canos dessas coletadeiras daqui. O trem é alto, viu, mano? Tá louco, rapaz. É, não vou conseguir, Renan. Baixar. Acho que eu não vou conseguir descarregar direto, velho. Vamos fazer um bem bolado. Vou testar, peraí. Amanhã, vou fazer uma... Ixi, não vai dar, não. Vai dar ruim. Fabinho, dá assim, homem. Presta aí. Ó, aprende comigo aqui, ó. Ó, aprende comigo, Fabinho, ó. Muitos anos de experiência. Vai lá. Ó, fica vendo. Com esse daí eu não fiz, não. Você fez com outro. Olhe e aprenda, Fabinho. Pra você um dia fazer aí, ó. Mãe, mostra. O que vocês estão aprontando, de curiosidade? Não, eu tô tentando descarregar direto no sul com a bazuca. É lógico, mano. Os bazuca dá, pô, tranquilo. Tem a manhinha aqui, Fabinho. Tem a manhinha, tem a manhinha. Ah, ali dentro serve? Não, não. Tem a manhinha, cara. Tem a manhinha aqui, ó. A mãe da bazuca? A manhinha, a manhinha. A tua mãe, tu vai trabalhar com mais? A mãe, vai? Ah, aqui tem espaço pro trator entrar, né? É mesmo. Fica olhando. É mesmo, ela entra aqui. Aí, ó. Eu achava que não entrava, mano. Toma, pô, vai ganhar teu trator aí. Depois, você só dá uma resinha aí, ó. E vem aí pra cá, olha. Já era. Então, já era, mano. Ô, Renan, essa coletadeira aqui, eu posso deixar ela onde, mano? Cara, eu acho que eu vou devolver ela, porque ela é nossa, né? Vai devolver ela? Então, tudo o seguinte, eu vou colocar ela aqui pra cima pra gente não esquecer dela e não ficar no morro também, porque eu não confio muito nessa coletadeira aqui descendo, não. Eu vou deixar ela aqui pra cima. Depois, tu dá um jeito nela aqui, mano. Tá perto do portão. Beleza, hein, ó. Vou desligar. Esse trator agora eu não lembro. Você tinha lá no outro galpão, né? Ou a bazuca tá por aqui? Era aqui? Deixa ele perto da onde não é lá. Vê ele aí, né, Fabinho? Pra não dar um talento antes de guardar. Ou ele não tá muito sujo, não? Como é que é? Tá meio sujinho. Tá sujo. Então, deixa ela pra não dar um talento aí depois. Tá. Nossa, ele tá puro barro se for... Ele tá cracudo? Para pra ver. Tá cracudo. Então, tem que deixar ele aí. Tá cracudo. Mano, eu vou tomar uma aguinha aqui na garrafinha do corno, né? Beleza, mano. Beleza do corno. Olha, você tem que trazer as máquinas. Olha, eu gosto muito de ver isso aí, velho. Tem que trazer, né? É, as colheitadeiras estão lá em cima ainda. Vamos buscar lá já. Mano, você acredita que eu não trabalhei nesses 9 direito, cara? Sério? Comprei a colheitadeira, não trabalhei nela direito, velho. Como é que pode? Tá igual aquele dia, se eu for o primeiro a roubar o trator meu novo pra andar. Eu nem tinha subido no trator ainda, esse telefone aí pegou o trator. Ah, foi um rolêzinho só, pô. Tá, e essas máquinas deixaram embaixo também pra lavar? Então, mano. Você sabe, velho. Deixa ela pertinho. Qualquer coisa, você deixa ela pertinho do campo. Ih, meu trator morreu, cara. Essa aqui tá manhaca, Renan? Não sei se é isso aí que você tá. Deixa ela perto do campo, né? Que eu acho que não cabe tudo aqui. A gente vai lavando e guardando depois. Pode deixar com o Vasco depois. Tá. Tá lá perto do campo? Precisava que tirava a escânia dali, mano. Pra mim descarregar essa bazuca. Ah, mas já tá descarregando aí, não tá? Eu acho que acabou, né? Acabou? Eu vou tirar já. Eu não tô chegando ali. Ah, esse aqui eu vou deixar aqui, ó, Renan. Igual tá sujo, tem que lavar mesmo. Cara, eu não sei não, mas aqui não vai passar. Eita. Por aqui, ó. É, essa arvinha aqui não tem física, não. Não, passou. Vou deixar essa aqui, ó, Renan. Tem que passar a maquinária. A real é que eu tenho que fazer a manutenção dos meus maquinários depois, mano. Tô descascando, velho. Vamos fazer depois disso. Pô, eu tô achando mal ou não poder pintar os veículos na oficina, mano. Tem que ir lá na loja. Pô, pior que isso aí tá complicado mesmo, mano. Tá ouço, mano. Cadê o Fabinho? Deixa eu ver se o Fabinho aprendeu a descarregar lá pra nós, Fabinho. Bazuca lá. Vai, Fabinho. Aqui, ó. Bazuca descarregado. Vamos ver se a aula do Renan é boa. Olha lá, o fente tão lá. Eu vou pôr o apelido no meu trator de ditão, cara. De fenditão. Pronto, descarrega o ditão aí. Muta do ditão aí, Fabinho. Descarrega ele. O ditão entra? Daquele jeito, Fabinho. Vai, vamos ver, vamos descobrir. Tem que subir em cima dos troncos aqui, né, Renan? Não, vem tanto. Vai, pode ir. Não precisa subir em cima do tronco, Fabinho. Aí, ó. Aí, agora é a bola. Ô, de orelhudo. Ô, de ô, vou dormir. Viu? Rapaz, isso aqui é bom professor, cara. Ó. Eu também concordo que o Renan dá pra um bom processor. 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 Sai fora isso aí, cara. Não quer saber disso aí, não, viu? Tô louco, mano. Eu tô falando bem de você, cara. Mais um dia de serviço. Eita, bicho, me apertei o botão ralo. Mais um dia de serviço no oco do estádio, pesado. Dale, dale. E oco do estádio, oco do carol. Eu não estarei. É da Carol. O mapa é meu nada. O mapa é nosso, rapaz. Então, rapazada, então é o seguinte, ó. Foi aprender agora, finalmente. Falta ele aprender agora, mexer com o GPS. Porque isso é o meu. O GPS é um desastre. O Fabinho, ele sabia. Depois ele esquecia. Agora não sabe mais. É. Isso aí não dá pra entender, não, galera. É, eu saio de pombo. É. Beleza? Deixa o like que eu pular. E fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui. O pombo assistindo esse vídeo. Eu sou uma piada pra você, cara. Que isso? Mas enfim. Pesada, solta o like com o maroto. Ainda hoje... Eu acho que ainda hoje vai ter roleplay. Veremos. Sete horas da noite. Espero por vocês. E vai... Hoje vai ter uns barulhos lá, hein. Pesada. Fala isso. Fala. Fui. Ai, ai, rapaziada. Eu vou ficando por aqui também. Espero muito que vocês tenham curtido aqui. Né? Tamo junto. Pestado no like. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.